Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileiro. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E Seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem empregador. Que tinha tanto amor. E Seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver. O fenômeno do jovem empregador. Quem tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar. Naquele rio, em casa diz aqui. Naquela estrada, naquele sol. E o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar. Enchia o coração de paz. E o povo a escutar histórias tão infinita. E o povo a escutar histórias tão infinita. E Seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem empregador. Que tinha tanto amor. Que tinha tanto amor. E Seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem empregador. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem empregador. Que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço e em casa de Simão. Naquela relva, no entardecer. O mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E Seu nome era Jesus de Nazaré. Seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem empregador. Que tinha tanto amor. Seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem empregador. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem empregador. Seu nome era Jesus de Nazaré. Ninguém sabia qual foi seu mal e o crime que ele fez. Quais foram seus pecados? Seu jeito honesto de denunciar. Seu nome era Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem dentro de Jesus que tinha tanto amor. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Que sepasam sua cruz. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Obrigado.